Top dos rios aqui. Esse é top, esse é muito legal. Gente, que lugar lindo. Dava nada não pra esse lugar. A gente chegou a olhar de longe. A gente chegou a olhar de longe e falou, ixi, deve ser morrolê. Sei lá. Olha a raia gigantona de novo. Viu, essa ela é... Ela é mesclada, né? Mesclada. Rajada. Tá ficando grisalho já. É. Já vou puxar hoje. Sem medo. Eu só tinha feito rios até então, acho que de cabelo. De pouco. Eu queria tentar virar um empurrimento de cabelo. Eu sou muito preguiça. Eu faço. Eu faço. Só não faço sempre. Hoje eu não fiz. Ele já é bem definido. Muito. Não, o seu é bem. Esse é bem top, o seu estilo. Esse aqui, esse aqui é super.